No livro de Josué, no capítulo 7, no verso 10, diz da seguinte maneira. Então, disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás assim prostrado sobre o teu rosto. Amado irmão e amada irmã, muitas vezes eu e você achamos que vamos resolver tudo na nossa vida por meio da oração. Então, achamos que Deus vai mudar a nossa história apenas orando. Mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida nesse instante. É claro que a oração é importante para nós e muito importante, diga-se de passagem. Mas precisamos entender que existem situações específicas em nossa vida que não são solucionadas por uma oração. Aqui no livro de Josué, mostra que Josué se colocou a orar, a clamar e a questionar a Deus o porquê de uma determinada derrota na sua vida. E Deus responde Josué da seguinte maneira. Josué, no meio do arraial existe algo que é amaldiçoado. Vocês trouxeram para o meio do povo objetos de maldição que eu falei para vocês não trazerem. E por causa disso é que vocês perderam a batalha e foram envergonhados. Meu amado e minha amada, essa história traz para nós uma lição muito profunda. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Precisamos tomar cuidado com quem nós trazemos para a nossa vida. Muitos crentes, muitos cristãos, muitos servos de Deus, querem resolver todo o seu contexto de vida apenas pela oração. Mas existe algo, quem sabe na sua vida, que está impedindo a bênção de Deus te alcançar. Talvez você trouxe algo para a sua vida, tenha alimentado sentimentos no seu coração, sentimentos, objetos, desejos, práticas e vícios que Deus falou que não poderia estar aí. E por causa desses elementos, por causa destas práticas, desses objetos, desses sentimentos que você trouxe para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu interior. Por causa disso, você tem sofrido em determinadas áreas da sua vida. Cuidado, cuidado, cuidado meu amado, cuidado minha amada, para você não colocar dentro da sua vida coisas que Deus falou para não estair. Talvez a derrota que você tanto tem sofrido e que você ora para que Deus mude essa história, depende muito de um posicionamento seu. Eu quero ser um profeta agora na tua vida, olhando nos seus olhos. Deus, identifique em sua vida, em sua casa, em sua família, identifique e elimine aquilo que Deus falou para não estair. Identifique dentro do teu coração e elimine sentimentos que Deus falou para não estair. Porque se assim for, derrotas virão para a sua vida. Deus está me usando para dizer para você, tire da sua vida, tire do seu coração, aquilo que eu falei para não estair. Pois depois disso, haverá bênçãos e haverá mover de vitória da parte de Deus em sua vida. Cuidado com aquilo ou com aquele que você traz para o íntimo do teu coração ou da tua casa. Deus está falando contigo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você. Eu quero orar contigo nesse instante. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca esta oportunidade. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca esta oportunidade de fazer parte deste canal de Deus para a sua vida. Se inscreva, ative o sininho e clica no joinha, deixando aqui também o teu pedido de oração e o teu comentário. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de todo o poder, de toda a glória. Eu oro nesse instante por este homem, por esta mulher que agora está recebendo uma revelação do Senhor. Recebeu do Senhor uma resposta e uma direção. Identificar em sua vida, em sua casa, aquilo que é objeto de maldição. Aquilo que é anátema. Ó Deus, que o Senhor esteja revelando a esta pessoa. Aquilo que deve ser tirado da sua vida. Aquilo que deve ser tirado da sua casa. Aquilo que deve ser tirado do seio da família. Pessoas das quais devem se afastar. Que o Senhor esteja operando de uma forma poderosa e reveladora. Existem vitórias retidas. Existem vitórias que este homem ainda não recebeu. Porque existem na sua vida objetos de maldição. Sentimentos anátema. Ó Deus, que o Senhor esteja agora operando. Revelando, abençoando, operando, mostrando. E que este homem e esta mulher se posicione. Se decida, em nome de Jesus. Que jogue fora aquilo que é para ser jogado. Que abra mão daquilo que deve ser aberto mão. Ó Deus, que o Senhor abençoe este homem e esta mulher. Que este mês de outubro. Ó Deus, seja um mês revelador. De bênção, de poder. Que este homem tome coragem. Que esta mulher tome coragem. Se desperte. Eu repreendo todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção. Compartilhe esta palavra no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Envie para, no mínimo, umas 10 pessoas. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até lá.